Onde o trago me falou Que o amor que ele dão do amor Foi, 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 foi embora E onde o trago me escuro em casa Ele dizia assim pra sua amada Uma canção de qui-qui-qui-qui-qui Qui-qui-qui-qui-qui-qui E dizia assim Posse que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou som de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou e me julgou E eu te vou, te vou, te vou Me te vou, te vou, te vou E eu te vou duramente E meter-te no cu, no cu, no cu, no cu No copo do de feira E tomar-te uma cu, tomar-te uma cu Com a cultura iluzela Um dia um gado me falou Que eu não me entendi E tanto amor Por que eu tô indo embora E eu tô bravo Descultada E eu disse assim pra sua amada Numa canção de E disse assim Você que me cagou Me cagou, me cagou Me cagou, me cagou E um gado gostou de mim E só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E me julgou Doutora E eu te puque, te puque, te puque Te puque, te puque, te puque Te futuramente Me metete no cu, no cu, no cu, no cu, no cu No curso de emprego E eu te puque, te puque, te puque, te puque, te puque Não me leves Não me leves à loucura Oh, 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 oh Oh, oh, cu, no cu, no cu, no cu, no cu E eu te deixo de mim Foi por mim Por ter Santo Hey, será Mãe, shakyou, me mire Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. No dia que você vai ver, tudo na vida vai mudar. E o que viver é acontecer, a nossa vida é melhorar. E para lutar com todo mundo, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar.